Deus diz que o papel da mulher não é tirar a comida do suor dela. O papel da mulher é parir, não é isso? E que o seu desejo será para o seu marido, que a governará, não é isso? É obedecer ao macho. E o macho, a obrigação dele é que o seu pão vira do suor do seu trabalho. Se você quiser o suor do trabalho de outro homem, você é um ladrão, não é isso? Você é um vagabundo, não é isso que é o vagabundo? O vagabundo quer o quê? Quer o fácil, o gadinho, não é isso? É. Pois é. Para todos os pais fundadores... Mas as mulheres de hoje não querem ouvir o que você acabou de falar. Por isso que elas não têm filho. Elas estão se auto-extinguindo. Todas as sociedades que já existiram, quando houve excesso de valores e poderes à mulher, tem registrado isso na Grécia Antiga. Esparta, inclusive, colapsou porque as mulheres não tinham mais filhos. Isso é registrado, historicamente registrado, que as mulheres podiam abrir as pernas para quem quisesse, e o marido não podia nem sequer reclamar. Não é isso que acontece hoje? Você chegar em casa e sua mulher estiver dando uma trescara na sua cama, você der um grito, é crime, não é isso? É mentira o que eu estou dizendo? É crime? Você der um tapa nela, então nem se fala, não é isso? Violência psicológica à mulher, não é isso ou não? Pois é. Uma sociedade que adultério não é crime, e violência psicológica à mulher é crime, vai terminar como, velho? Pois é, isso é uma política de extermínio das famílias, não é isso? Só quer que haja puta mãe solteira e tal, escória, que elas são pessoas que não têm primo, não têm irmão, não conhecem direito do pai, não têm ligação nenhuma.